Atenção, apareceu para lutar, luta final, Danilo Machado, equipe Brasília Copitinho, e Diego Oliveira, equipe Champions, Copitinho, Diego Oliveira, equipe Champions. Atenção, última chamada para os atletas Josias Júnior, Game Fight, Erickson da Silva Pereira, Brasil Fight, a última chamada para os atletas Josias Júnior, Game Fight, Erickson da Silva, Brasilian Fight. Juvenil, 16, 17 anos, branca meio pesado, com o parecer para o topo lado, Júnior César, da Cinho Jiu-Jitsu, e Leonardo Fernandes da Soul Fight, com o parecer para lutar, Júnior César, da Cinho Jiu-Jitsu, Leonardo Fernandes da Soul Fight. Boa de Lira, peraí, 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 peraí. Boa de Lira, peraí, 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 peraí Atenção, comparecer para a Alucá, Thiago Ferreira, equipe Avian, Thiago Ferreira, equipe Avian, mas tem masculino preto, é meio pesado, Thiago Ferreira, equipe Avian, Antônio Barreto, equipe Pifone, comparecer para a Alucá, Antônio Barreto, equipe Pifone. Antônio Barreto, Thiago Ferreira, equipe Avian, última semana para Thiago Ferreira, equipe Avian. Atenção, comparecer para a premiação, Lucas Melo, equipe Mano, Lucas Melo, equipe Mano. Atenção, comparecer para a Alucá, Thiago Ferreira, equipe Avian. Atenção, 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 atenção. A gente tem que assar o joelho, galera. 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 A gente tem que assar o joelho. A gente tem que assar o joelho, galera. A gente tem que assar o joelho. A gente tem que assar. A gente tem que assar. A gente tem que assar. A gente tem que assar.